Doze horas e um minuto. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você! Construindo uma sociedade melhor! Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos. Uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Eduardo Araújo Olá, apresados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E hoje estou trazendo aqui um companheiro que está vindo pela primeira vez. Ele falou que estava um pouquinho ansioso. Coisa pouca, vocês não vão nem perceber, tá? Mas eu conto porque é bom contar. Bil Fabiano, Bil Fabiano, lá do Posto de Caridade. Posto Espírita de Caridade, Bezerra de Menezes, lá em Cascadura. Isso. Mesma casa que a nossa companheira Maria de Fátima Miranda também frequenta. E outros companheiros também aqui que já passaram por lá. Parece que o Posto Espírita de Caridade, parece que ele fabrica a extensão, né? Então, Bil, seja muito bem-vindo. Valeu um pouquinho lá do Bezerra de Menezes, de endereço, pessoal. A dona Marli esteve aqui. Esteve aqui semana passada. A presidente da casa, não é isso? Isso, isso. Ela esteve no programa da nossa querida Cláudia Dutra, Movimento Espírita em Foco. Quem perdeu esse programa, vá lá no Facebook, vá lá no nosso canal do YouTube. A entrevista com a dona Marli, a presidente do Posto Espírita de Caridade, Bezerra de Menezes, foi maravilhosa. Mas, para quem não pôde ver o programa, vá lá, veja. Mas o Bil já vai trazer algumas informações lá sobre a casa. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do Eduardo e da rádio. É um grande prazer estar aqui nessa rádio, na emissora da Fraternidade. É a rádio que divulga a doutrina espírita mundo afora. Isso, para nós, é o maior legado que nós podemos deixar para a doutrina, a sua própria divulgação. A nossa casa, como o Eduardo lembrou bem aqui, a visita da nossa presidente, Marli Rodrigues da Silva, ela já está sediada em Cascadura, a rua Silva Gomes, 29, há 71 anos. Basicamente, é um pronto-socorro de caridade. As pessoas que lá, o Eduardo teve a oportunidade de conhecer o nosso trabalho, é um pronto-socorro. É uma casa que está ali justamente para acolher, para ajudar. Gostaria de agradecer também a Marli Rodrigues da Silva, a nossa presidente, por permitir que eu faça parte também desse contexto do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes. Alguns agradecimentos também à presidente do Centro Espírita Sheila, que é a nossa querida Elizabeth Burgos, que também está nos assistindo nesse momento. Um abraço para ela. Um abraço para ela. Meus filhos também, que a minha filha determinou que eu fizesse uma homenagem a ela, a Maria Fernanda, e o João, que estão me ouvindo nesse momento, estão lá com a minha mãe e toda a minha família. Um abraço para a Maria Fernanda e para o João. João, isso aí. Hoje é um dia especial, né? A primeira vez que você está vindo aqui, tinha que ter essas homenagens todas. Tem que ter, tem que ter. Um abraço para a minha mãe, para o meu pai e para você. Isso, parece até o show da Xuxa, né? Meu filho que gostava do show da Xuxa, gosta, né? Até hoje ele veio pelo Facebook, pelo YouTube. A Xuxa falava um beijo para a minha mãe e para o meu pai. Então, já mandou um beijo para todo mundo. E agora, mãos à obra. Vamos, mãos à obra, porque a obra não vai ser pequena, não. Eu chamei o Bill para a estreia dele ser uma coisa, um assunto mais leve. Vamos falar sobre o perdão. Coisa bem fácil, né? Uma coisa bem simples, uma coisa fácil para nós. Ele vai só dar umas dicas aqui muito básicas, porque o perdão é algo extremamente simples. Quem dera, não é apresado aos ouvintes? Perdoar é um dos nossos maiores desafios. E hoje a gente vai trazer uma matéria do portal de internet Em Tempo, que a matéria é a seguinte. Especialista diz que perdoar traz cura interior. E ele ensina quatro passos para a gente conseguir chegar a esse perdão. Muito interessante. E o Bill vai nos ajudar aqui, trazendo a visão da doutrina espírita sobre o perdão. Iremos abordar algumas questões muito importantes. Então, você que está chegando, você que está ligando o seu radinho de pilha, seu radinho elétrico, o Claudinho já está ali atento também, nosso operador. A Cheilinha já está lá postos. A Leila está por perto ali, mas ela está saindo. Vai ficar Cheilinha, ficou Cheilinha. O Caio já botou as câmeras no Facebook. Então, você pode ligar para a gente, pode participar. O telefone é o 3386-1400, 3386-1400. Aí você vai ligar para a gente, deixar sua participação sobre esse tema, sobre o perdão. Para você é fácil perdoar? Você já perdoou alguém? Você precisa perdoar alguém? Então, hoje é a oportunidade de você participar com a gente. Você que está nos ouvindo aí no seu radinho de pilha, aproveita, corre no telefone, liga. A Cheila vai atender, vai trazer a sua pergunta para a gente. Você também tem a opção de mandar mensagem de texto pelo WhatsApp, no telefone 98486-7633. Também pode nos assistir, nos ouvir pela internet, no site da Rádio Rio de Janeiro, em www.radioreadejaneiro.am.br. Lá no site, você vai no menu, no canto superior esquerdo. E aí tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Isto é, não precisa de nenhum aplicativo para ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Diretamente do site, você consegue ouvir com um som maravilhoso. Então, vai lá no site, no menu, ouça ao vivo. Você vai poder ouvir pelo seu tablet, pelo seu smartphone, em qualquer lugar do Rio, do Brasil e do mundo. Um grande abraço a todos que nos acompanham também pelo Facebook. Eu estou até com perguntas que já foram deixadas desde semana passada sobre o tema. Aqui no Facebook. Então, muito obrigado por nos ajudarem na divulgação. Continuem fazendo isso. Esse tema do perdão, com certeza, será de grande interesse para todos. Mesmo a sua rede de contatos, de amigos, quando você compartilha. Seja pessoa espírita, seja não espírita, católica, evangélica, ateu. Todos terão interesse em dar uma olhadinha para ver o que o Espiritismo fala sobre o perdão. Vamos lá, vamos ler aqui um pouco da matéria. Saúde emocional. Muito se fala que o perdão, ele traz saúde. Mas isso, às vezes, não fica muito claro para a gente. Então, o portal Em Tempo, ele traz essa matéria com um especialista que afirma que perdoar traz uma cura interior. O perdão é bom para quem perdoa, sobretudo. E ele ensina esses quatro passos. Bancadas científicas, diz a matéria, chegaram ao resultado que pessoas que dão o perdão possuem uma vida mais plena, leve, com pressão arterial controlada e livre de diversos fatores químicos que o corpo produz. Olha que interessante, né? Até a pressão arterial, a gente sabe a influência que tem das emoções no nosso corpo físico. Continuando aqui, diz o seguinte. Perdoar alguém por uma situação que ainda dói é um processo que exige mais que uma decisão. Nem sempre estamos prontos para passar a borracha e recomeçar. Mas o que fazer para curar a ferida aberta? Como encontrar o caminho da paz interior? Segundo Heloísa Capelas, especialista em inteligência comportamental, diretora do Centro Hoffman e autora do livro Perdão, A Revolução que Falta, o perdão é um sentimento individual. Você pode perdoar uma pessoa sem ter que dizer isso a ela. O perdão é seu. Quando você perdoa alguém, a cura é sua. A inteligência emocional é exercitada de forma a compor um organismo pleno. Devemos dar o perdão nosso de cada dia. Perdoar o colega de trabalho por ter tido uma conduta mal educada durante uma reunião. Perdoar um desconhecido que te fechou bruscamente no trânsito. Ih, esse aqui então, hein? Perdoar o vizinho que não te deixou dormir à noite. Olha aí, Andréa Koppler. Essa é pra você, hein? Por conta do som alto e, principalmente, perdoar os pais e demais familiares por conta de atitudes que causaram mágoas. Perdoar é um ato de inteligência emocional e de cura interior, orienta a especialista. Ela ressalta ainda que perdoar nem sempre é simples, embora seja o único caminho para a libertação. Esquecer o que aconteceu não é fácil. Temos a sensação de que perdoar seria demonstrar que a nossa dor não vale tanto assim. E, desta forma, em alguns casos, entramos em um ciclo sem fim, que alimenta a vingança e o próprio sofrimento e ressentimento. Já que o perdão é uma condição fundamental para o tratamento das dores emocionais, ela vai nos trazer quatro passos sobre como nós podemos perdoar. Rapidamente falando, ela fala, em primeiro lugar, depois a gente tenta destrinchar um pouco mais isso. Ela fala, fale sobre a sua dor. Em segundo lugar, reconheça as suas fragilidades. Terceiro lugar, seja o ponto final de maus tratos. Em quarto, dê o pontapé inicial. E, dando o pontapé inicial, viu o Fabiano sobre essa matéria aqui, que eu achei muito legal, muito coerente. Como é que a doutrina espírita pode nos auxiliar a perdoar? Na verdade, como nós falávamos no início, é uma coisa fácil, só que não. Eu imaginava também, há alguns anos atrás, que perdoar fosse esquecer. Aí, quem mudou essa minha maneira de pensar foi o nosso saudoso Gerson Simões Monteiro, através das ondas da própria Rádio Rio de Janeiro. Quando ele falava, enfim, não vou lembrar exatamente o que ele falava, mas perdoar não é esquecer. As coisas que acontecem conosco ficam gravadas no nosso HD. Perdoar é você lidar com uma situação, com uma agressão. Por exemplo, o Eduardo me dá um beliscão, e aquele beliscão para mim vai ter um momento que vai doer, mas daqui a pouco o Eduardo me beliscou, tranquilo, pô, mas faz parte, tudo bem. Esse é o perdão verdadeiro. Porém, não é uma coisa fácil o perdão. Nós temos que nos armar de acordo com a potencialidade do problema. O perdão, exercitar o perdão de forma efetiva, é uma coisa complicada. Por isso, que quando nós não perdoamos, a gente acaba entrando em processo depressivo, por não conseguir atingir o alcance, que é o perdão em si. Então, uma vez eu me ouvi aqui, através das próprias ondas da Rádio Rio de Janeiro, do senhor Djalma Santos falando, não consegue perdoar de pronto, comece a desculpar. Comece desculpando. O grande lance, o grande start disso tudo é a vontade. Os espíritos, no livro dos espíritos, nos recomendam que para nós começarmos uma mudança efetiva, basta a nossa vontade. Mas essa vontade tem que ser brutal, firme, efetiva. Eu quero mudar. Eu não consigo sozinho. Meu Deus, me ajude. E você começa aos poucos, começa com, como eu falei, o Willis Cão, aí daqui a pouco o Eduardo já me dá um pedala robinho, eu vou perdoando. E gradativamente, conforme a sua capacidade de perdoar, eles vão te ofertando cada vez mais a possibilidade de perdoar. Eles não vão te ofertar uma coisa que você não pode dar. Então, vocês também não podem se cobrar uma coisa que vocês ainda não conseguem. Nós temos, sim, que dá o start. E o start se dá hoje. A matéria fala, né? Dê o pontapé inicial. Exatamente. É preciso... A gente, às vezes, acredita que perdoar é algo automático. Na nossa condição ainda evolutiva, não é. Evidentemente que um espírito, quanto mais elevado ele é, menos ele vai ficar preso a sentimentos inferiorizados. Gandhi chegou a dizer certa vez, quando questionado se ele perdoava os seus algozes, ele falou que não. Não fizeram nada a isso. Porque ele não se sentiu ofendido. Exatamente. Então, essa é a grande diferença. Nós nos ofendemos por qualquer coisa. Eu vejo pessoas que não se falam, Bill, prezados ouvintes, não sei se é o caso de alguns de vocês, pessoas que não se falam há anos, às vezes décadas. Quem sabe porquê. E aí eu vou perguntar à pessoa, mas por que você não fala? E a pessoa ou não lembra, ou diz que foi algo tão insignificante, mas que o orgulho... E aí os espíritos falam das duas chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho. Por orgulho e por melindre, a gente não quer dar o chamado braço a torcer para o outro. A gente não quer a reconciliação, a se ele quiser, ele que peça desculpas para mim. E o outro diz a mesma coisa. Então, o orgulho é um grande obstáculo na questão do início, desse pontapé inicial para o perdão, não é, Bill? Sim, sem dúvida. E é o que o texto fala também, de chamar para si a responsabilidade. Não importa se você é o culpado ou não. Importa que você quer ofertar o perdão. Então, independente de ser o culpado ou não, tente chegar para a pessoa, porque aquela pessoa ali, na verdade, é a sua libertação. Uma vez, eu até fiz uma brincadeira lá na Educação Mediúnica do Miserra de Menezes, e que o Eduardo conheceu também, lá a sala, eu fiz uma brincadeira até um pouco meio sarcástica. Eu perguntei, quem é que não tem muita afinidade comigo? Ih, rapaz, tu arriscou fazer isso? Eu arrisquei, eu falei, bom, vai todo mundo levantar a mão. Uma menina, coitada, levantou a mão. Corajosa, hein? Corajosa. Por isso que eu perguntei, que eu queria, quem pergunta quer saber, né? Mas eu acho bonita essa atitude. Sim, sim, sim. Porque o que nos falta é sinceridade, muitas vezes. Exatamente, exatamente. Às vezes você dizer, olha, eu tenho dificuldades com você, ali está o primeiro passo para a reconciliação. E foi o que eu falei para ela. Então, minha querida, cola em mim, que eu sou a tua libertação. Eu falei para ela. Ela riu também, todo mundo riu, logicamente, mas enfim, é justamente isso, é você aceitar aquela dificuldade e partir para dentro dela. É uma luta, realmente. É uma luta porque isso, essa encarnação nossa aqui, né, Eduardo, é a melhor. Isso aqui é o melhor da sua encarnação, é a melhor da minha encarnação. O que nós trazemos do passado, aqueles atavismos todos, como o Joana diz, aqueles atavismos que nos corrompem, que nos pregam, que nos mantêm presos aos grilhões das nossas mazelas, isso nós temos que deixar para trás. E partindo dessa premissa, vamos, como eu falei, independente de sermos culpados ou não. Aí eu acho que eu não sou culpado, mas a pessoa também do outro lado acha que não é culpada. Mas você sabe verdadeiramente se você é culpado ou não? Eu posso falar para o Eduardo que eu te amo e você não aceitar dessa forma? Sim, é verdade. Você achar que eu estou brincando com você, que eu estou de sarcasmo, e você já interpreta de outra forma. Então, queridos amados ouvintes, e quem está nos assistindo via Facebook, chamem para si a responsabilidade. Ah, mas ela vai virar a cara para mim, como a gente ouve muito, eu não consigo falar com a minha nora, ou não consigo falar com a minha sogra, ou com o meu sogro, enfim, não importa. Faça a sua parte. Agindo assim, vocês estarão se livrando de um problema. Alimentando isso, vocês estarão alimentando o problema. Não deixe crescer nada. Não deixe crescer. Qualquer discussão, por mínima que seja, ela pode se transformar em uma bola de neve muito grande, que acaba atrapalhando, enfim, outras encarnações, futuras encarnações, processos obsessivos, enfim, coisas muito graves que acabam se perpetuando. Coisa que a gente pode, através de uma conversa simples, de um toque na pessoa, de um oi, vamos conversar, você pode cessar tudo aquilo ali. Jesus tem uma recomendação muito interessante, está lá em Mateus 18, 15, que ele vai dizer o seguinte, se o teu irmão errar, pecar contra ti, vai, e em particular com ele, quer dizer, em particular, converse, converse sobre a falta que ele cometeu. se ele te der ouvidos, você terá ganho este irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, qualquer, enfim, Jesus pede que a gente vá buscar o outro, para tentar essa reconciliação. O problema, é aquilo que o Bill fez, a experiência lá, às vezes a gente magoa, a gente ofende alguém, sem perceber. Exatamente. Porque a pessoa interpreta algo que nós falamos, fica chateada, e não nos dá sequer a chance. Se fecha. Se fecha. Então, se a gente tem alguma coisa, contra alguém, que a gente dê uma oportunidade a esta pessoa, de saber que a gente ficou triste, que a gente ficou chateado, e quem sabe, conversando com ela, conforme Jesus recomenda aqui, em particular, a gente conseguirá desfazer esse mal entendido. E é interessante também analisar, que a doutrina espírita vai nos trazer uma outra visão. A visão de que a gente já viveu muitas vidas. A reencarnação é uma realidade, é um fato, que não é um fato espírita. Está dentro da lei natural. Então, se nós já vivemos muitas vidas, quem de nós pode dizer, eu não perdoo? Porque nós já cometemos crimes gravíssimos no passado. Prejudicamos pessoas. E alguém nos estendeu a mão. Alguém permitiu que nós estivéssemos aqui hoje. Por que então nós não vamos perdoar, não é, Bíblia? Exatamente. Nós temos o próprio exemplo do Cristo. Um indivíduo ascensionado, o maior, já encarnado na Terra, ele mesmo sem a necessidade, eu acho que isso é o grande, o grande, é o grande perdão do Cristo, já começou com a encarnação dele. Ele, como no livro A Caminho da Luz, e Emmanuel, Emmanuel nos coloca lá na Gênesis Planetária, no capítulo 1, que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida, de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, se reuniu nas proximidades da Terra para a solução dos problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por duas vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à Terra. Ou seja, o Cristo tinha que reencarnar, teve que reencarnar. Já é um processo de perdão. Ele não precisava passar por tudo isso. O Cristo, com aquela grandeza perespiritual, segundo a espiritualidade, teve mil anos para se preparar para reencarnar. Mil anos para se preparar para reencarnar, para caber, efetivamente, caber num ventre materno. Nós não temos como medir o que significa para um espírito puro, como Jesus, ter que encarnar num corpo daqui que nós usamos aqui na Terra. É realmente uma renúncia muito grande. Muito grande. A gente pode fazer uma analogia bem pobrezinha da nossa linguagem, é comparar uma usina hidrelétrica em uma Itaipu, por exemplo, geradora de 100 números, de não sei quantificar, com a nossa casa física, 110 volts. É isso. Essa é a comparação. Logicamente, guardadas as devidas proporções. Uma usina hidrelétrica caber numa casa de 110 volts. Foi isso que o Cristo fez por nós. Já começou ali o processo de perdão. É, a gente já está chegando ao final do primeiro bloco e a gente vai tentar agora, passa muito rápido, a gente vai tentar agora no segundo bloco trazer as participações de vocês, tem participações aqui muito interessantes, e também responder algumas perguntas que sempre chegam para a gente. A questão, por exemplo, da obsessão. Como ajudar um espírito obsessor a perdoar? porque muitos de nós, sem que o saibamos, sofremos interferências espirituais que muitas vezes estão relacionadas não a esta vida, mas na maior parte às nossas existências passadas. Pessoas que nós prejudicamos, muitas vezes, pessoas que tiveram suas vidas arruinadas por nós, hoje nós não lembramos, estamos numa outra encarnação, mas elas não esqueceram. Tem aquele famoso ditado, quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. Na volta do intervalo, o Bill vai falar sobre isso. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Rádio Rio de Janeiro Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita Leia na edição de novembro Segredos da Vida, Sono e Sonhos Onde Reside o Mal Homenagens aos Mortos Como a Doutrina Espírita Aborda o Dia de Finados E a Desigualdade das Condições Sociais Como Obra do Homem Esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721 2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br Notícias sobre as mocidades espíritas Entrevistas bem legais sobre temas da atualidade e muito mais É o que você tem no programa Espaço Jovem Na apresentação de Leonardo Pimenta e André Raí Estamos com você todo domingo às 16 horas Anotou? Espaço Jovem Aqui na Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet Basta digitar no seu smartphone ou tablet Rádio Rio de Janeiro ponto am ponto br e clicar na opção Ouça ao vivo ou assista ao vivo disponível tanto para os sistemas Android e iOS É a Rádio Rio de Janeiro sempre mais perto de você Visite nosso site e ouça nossa programação em tempo real Rádio Rio de Janeiro na internet com você www.radiorriodejaneiro.am.br Rádio Rio de Janeiro Doze horas e vinte e sete minutos Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Estamos aqui eu, Eduardo Araújo com Bill Fabiano nosso companheiro que está aqui pela primeira vez Estamos juntos falando sobre o perdão a matéria do portal Em Tempo uma matéria que relata um estudo que mostra como diversos estudos já vem relatando isso Especialista diz que perdoar traz a cura interior melhora a pressão arterial se você é diabético a sua diabetes vai entrar no controle porque as suas emoções estarão equilibradas você estará em paz quem perdoa tenha paz ainda que o outro não nos perdoe aquele que dar o perdão ele estará em paz como a própria matéria diz que às vezes a gente vai perdoar e o outro sequer vai saber que nós perdoamos mas isso não importa porque dentro de nós nós temos a convicção de que estamos em paz porque perdoamos a matéria ela ensina quatro passos para a gente começar esse processo do perdão porque o perdão como o Bill bem colocou no início ele é um processo para a nossa condição espiritual perdoar é um desafio é um parto ou mais do que um parto dói mais do que um parto porque o nosso orgulho o nosso egoísmo impede a gente de dar esse passo sem sentir dificuldade é algo que requer muito esforço então ele diz aqui o seguinte fale sobre a sua dor a boca fala o que o coração está sentindo por isso muitas vezes uma pessoa magoada não consegue falar de outro assunto estudos demonstram que cada vez que nos recordamos dos acontecimentos que elegemos como imperdoáveis o nosso organismo reage quimicamente de forma nociva ou seja não perdoar ou ficar preso ao ressentimento faz mal à saúde segundo a Heloísa transformar a dor em palavras não significa falar mal do outro mas sim relatar o que de fato aquela circunstância significa para você e isso que ela está falando é uma grande verdade eu como psicólogo eu vejo que muitas vezes só em um paciente chegar no consultório e falar expressar aquela dor aquele sentimento ele sai dali melhor eu lembro que teve uma paciente que ela chegou ela falou uma hora eu praticamente não tinha chance de falar quando ela saiu ela falou assim muito obrigado pelo que você fez por mim eu falei assim olha eu não fiz nada ela falou você me ouviu porque até como psicólogo eu não tive nem como atuar porque ela tinha tanta necessidade de extravasar o que ela estava sentindo mas como ela saiu dali aliviada primeiro passo então é isso que está sendo colocado aqui na matéria do portal em tempo fale sobre a sua dor é muito importante ela coloca também reconheça as suas fragilidades o primeiro passo para uma vida sem culpas é reconhecer os motivos que te levaram a uma situação desconfortável colocar na balança a sua parcela de culpa e identificar o que você poderia ter feito para evitar o confronto é uma excelente alternativa para uma vida de desapego e de sentimentos ruins muito bom isso aqui essa coisa que Jesus traz para a gente não é Bill a gente se colocar no lugar do outro e parar para pensar será que só ele estava errado será que eu também de alguma forma não cometi um equívoco é para isso nós temos que ter o mínimo de serenidade o mínimo de serenidade e deixar o egocentrismo de lado ele está conosco mas nós não o queremos então é como eu falei anteriormente é buscar a sua responsabilidade dentro daquela situação não importa não importa quem foi o autor do crime importa que você vai lá buscar a alternativa para uma vida de desapego e sentimentos ruins isso é que importa mais uma questão que ela coloca aqui seja o ponto final de maus tratos segundo a Heloísa Capelas mais de 30 anos de trabalho como terapeuta familiar já ouviu inúmeras vezes filhos culpando seus pais por situações não resolvidas essa repetição de padrão é um ponto forte no desequilíbrio das relações diárias ela diz todos nós estamos em profunda conexão com o universo e o universo está igualmente conectado conosco quanto mais abertos e atentos estivermos a esse elo mais preparados estaremos para receber o que é nosso por direito e ela termina dizendo dê o pontapé inicial temos até algumas participações aqui já no facebook falando o quanto é difícil dar esse pontapé inicial por causa do nosso orgulho ela diz o poder do perdão é individual e intransferível muitos pensam que perdoar é se reconciliar com o outro e por isso acabam na frustração segundo a Heloísa o apego a raiva e o sentimento de vingança tornam o ciclo mais complicado livrar-se dessa corrente pode salvar vidas inclusive a sua você pode perdoar em silêncio o outro nem sempre precisa saber do seu perdão a cura e o ponto final deste ciclo pode estar em não sentir mais raiva é o que ela explica e é exatamente isso o perdão ele é individual se puder haver a reconciliação ótimo mas se você dentro do seu coração perdoa você terá paz e terá saúde a verdadeira saúde é o que nós não podemos é exigir do outro até o Nelsinho Tavares falava sobre isso ontem é que o outro também te perdoe ele não está preparado para aquilo ali ainda nós temos como o Eduardo acabou de falar fazer a nossa parte dar o perdão ofertar o perdão mas eu não posso exigir que o outro também esteja na mesma vibração não temos como não temos como nós vamos sair nós vivemos no lodo no lodo a sal vamos sair do lodo primeiro depois nós voltamos para buscá-lo mas vamos voltar mais fortalecido mais desprendido de todas essas mazelas que nós trazemos conosco arraigadas do passado vamos aqui tem perguntas aqui muito boas o nosso companheiro André ele coloca o seguinte boa tarde a todos quando um filho tem muita raiva dos pais mas não sabe nem por que o que fazer para perdoar e ser perdoado quer dizer aquela relação difícil o filho não consegue lidar com esses pais mas não há uma causa aparente que é o que nós falamos não há uma causa aparente e o que fazer é na verdade nós não podemos nos ater somente a essa vida essa existência o que nós sabemos é que ninguém se reúne por acaso ninguém se reúne por acaso se a gente for analisar todas as obras espíritas em especial as obras de André Luiz me veio até à mente aqui loucura e obsessão agora que não é de André Luiz mas me veio à mente aqui são processos obsessivos que começam não existe injustiçado existe justiça e como nós falávamos aqui no intervalo até o último seitio terá que ser pago não pode ficar nada nenhum resquíciozinho de dívida sem o pagamento então quando a espiritualidade sabiamente reúne as pessoas ela reúne pessoas que tem processos uns com os outros processos obsessivos o Chico que falava que 90% 99% perdão das famílias da terra são famílias de regeneração 1% famílias de bem-aventurança é aquela família que você olha para o seu esposo que belo que você é um espírito belo são poucos os casos disso 99% ou seja a imensa maioria são pessoas que tem problemas uns com os outros espíritos em reconciliação espíritos em regeneração em reconciliação Jesus nos dá essa possibilidade de estarmos encarnados junto daqueles que precisamos perdoar e ser perdoado exatamente esse é o desafio então esse nosso companheiro aqui o Marcos eu lembro que o André desculpe eu lembro de uma história do Chico uma mãe a filha odiava essa mãe mas a mãe era muito dedicada a essa filha e ela sofria muito porque ela não entendia a repulsa que a filha tinha por ela até que um dia uma companheira chegou para esta mãe e falou olha vai procurar o Chico converse com o Chico Xavier quem sabe ele tenha uma palavra sempre e aí ela conseguiu foi até o Chico e o Chico fez a seguinte revelação para ela disse que os benfeitores espirituais estavam dizendo a ele que a filha dela de hoje numa encarnação anterior era irmã dela elas eram irmãs agora nesta atual encarnação era mãe e filha e a irmã estava noiva a irmã iria casar-se só que ela que hoje é mãe na época irmã se envolveu com o noivo da irmã se apaixonaram e começaram a manter uma relação clandestina a irmã dela em determinado dia acabou flagrando os dois juntos ela não suportou a dor da traição tanto do do noivo quanto da irmã e cometeu o suicídio olha o processo sobre isso entendeu e aí o que que Deus faz né se a vida fosse uma só o que seria um dessas três almas a irmã que cometeu o suicídio a irmã que provocou esse suicídio o noivo que provocou esse suicídio o que Deus fez através do instituto da família através da reencarnação eles voltam juntos reencarna o noivo que traiu reencarna a irmã que traiu se casam e recebem quem como filha aquela irmã que cometeu o suicídio e aí o Chico diz minha filha mesmo ela não lembrando o que aconteceu a sensação que ela tem quando está perto de você é que a qualquer momento você vai fazer um mal a ela que você vai traí-la porque a dor da traição do noivo era grande mas a dor da traição da própria irmã era muito maior porque na concepção dela a irmã era a maior responsável pelo que aconteceu e aí o Chico recomenda André que vale para você aqui na sua pergunta que ela tivesse todo o amor com essa filha e toda a compreensão e que sempre procurasse conversar sobretudo nos momentos em que a filha estivesse dormindo porque quando a filha estava dormindo seu espírito estava mais apto a perceber a penetrar nesses sentimentos nessas informações e o Chico diga peça perdão a sua filha ela com o tempo ela vai voltar a te dar um crédito um voto de confiança então é um desafio se o teu filho não confia em você não gosta de você e a causa não está nesta vida certamente está em outra então é preciso redobrar o amor e a paciência seja o ponto final André seja o ponto final perfeito e aí vamos aquele companheiro que mandou uma pergunta interessante aqui deixa eu ver aqui o Marcos da Piedade um grande abraço Marcos ele diz assim o perdão é uma anistia geral tanto espiritual como material quer dizer anistiar libertou da dívida o perdão ele é uma anistia talvez seja para quem perdoa mas a dívida como é que fica? a dívida continuou é o que a gente falava agora lembravamos do Cristo de lá não sairá até que se pague o último seitio então nós não estaremos desprendidos da terra desse círculo é um círculo vicioso na verdade nós estamos aqui reencarnando 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 sempre com aquelas mazelas porque eu não vou dar o meu primeiro passo dê o primeiro passo saia desse círculo vicioso nós não somos obrigados a estar nesse círculo vicioso nós somos obrigados sim a pagar até o último seitio mas que seja que seja lá na frente mas enfim hoje por isso que eu sempre falo eu costumo usar uma frase que todos que estão me assistindo que me conhecem sabem disso que vão repetir até antes de eu falar aqui dia como esse nunca houve e nem nunca haverá o amanhã é incerto logicamente incerto da forma encarnada nós temos vários amanhãs nós somos espíritos eternos mas não deixemos para depois o que nós podemos fazer hoje isso pode parecer até meio piegas né Edu mas é por aí não vamos ficar presos ah vou desculpar amanhã vou fazer amanhã ou depois não o momento é agora dia como esse nunca houve e nem nunca haverá com certeza vamos aqui a uma participação da Alvanira Silva que ela já tinha deixado desde a semana passada olha o que ela coloca aqui que interessante a minha pergunta é diz a Alvanira tenho absoluta certeza de que não sou uma pessoa má porém após ter sofrido uma tremenda injustiça ela botou tremenda aqui bem grande uma tremenda injustiça já perdoei ela colocou esse perdoei entre aspas vamos lá o ofensor quer dizer ela já perdoou o ofensor e estou seguindo o meu caminho tranquila e leve até aí tá bom Alvanira mas agora olha o que ela vai dizer no entanto no entanto no entanto vírgula quando me lembro do infeliz que tentou me prejudicar eu sinto nojo asco e desprezo esses sentimentos seriam ditos normais dentro do contexto do perdão ela tá vindo bem mas aí Alvanira complicou aqui no final hora de tirar o 10 depois do no entanto quer dizer porque olha olha o nosso conflito ela diz eu já perdoei porque ela quer perdoar racionalmente a gente sabe que a Alvanira quer só que ela diz o seguinte quando ela lembra do que ela chama de o infeliz que tentou prejudicá-la ela sente nojo asco e desprezo e aí ela pergunta esses sentimentos seriam ditos normais dentro de um contexto do perdão olha primeiro lugar normal dentro da condição que nós nos encontramos num planeta de provas expiações dentro de tudo que nós sabemos que nós não somos ainda pode se dizer entre aspas que seja normal mas não é uma coisa normal nós estamos aqui justamente para tirar essa normalidade agora é Ivanilda é a Alvanira Alvanira não é para você também ficar se autoflagelando porque ainda não conseguiu esse tipo de perdão que é o perdão verdadeiro faça aquilo que nós falamos no início lá a orientação do Djalma Santos começa a desculpar nós falávamos o perdão é um processo se o sujeito tem facilidade de perdoar verdadeiramente ele já é Manoel mais nesse mundo ele está aqui encarnado entre nós para nos auxiliar olha tem outra pergunta aqui fantástica não se identificou não deixou nome mas ela diz o seguinte em poucas palavras boa tarde gostaria que falasse do auto perdão é muito importante muito importante e aí o Bil eu acho que entra até no caso da Alvanira Alvanira ela precisa também se perdoar senão quem não se perdoa não consegue perdoar ninguém é nós temos muitas pessoas que elas se torturam é o auto flagelo a pessoa não consegue se perdoar e isso faz com que ela adoeça emocionalmente e aí vem logo a depressão vem a síndrome do pânico ela adoeça fisicamente e aí a própria matéria fala o aumento da pressão arterial o risco de infarto o câncer o câncer está muito associado a pessoas que se culpam demais as pessoas que se auto flagelam emocionalmente exatamente então Joana de Ângeles fala muito sobre isso o auto perdão extremamente necessário vamos mandar um abraço porque tem muita gente aqui participando você pode até destacar alguém aí o Bil a família do Bil acho que são 500 mil pessoas que está tudo aqui no Facebook a galera lá entendeu mas olha só tem uma participação aqui da Heloísa Helena Pereira ela diz o seguinte acompanhando está muito bom o convidado está muito bem também glória a Deus estreia estreia e a Heloísa está sempre com a gente então se ela falou está falado tem aqui um comentário do Renato Souza que é o nosso companheiro lá do Bezerra viva Renato arrependimento perdão e reparo das faltas não podemos fugir destas etapas já nos disse André Luiz em ação e reação boa lembrança tem outra participação aqui já falta só 15 minutos a gente vai falar sobre a obsessão não esquecer não vamos lá eu estou segurando entendeu para a gente daqui a pouquinho que é um assunto difícil mas importantíssimo boa tarde a minha mãe não está falando comigo mas eu não fiz nada com ela ela tem preferência pelo irmão mais velho e tomou as dores dele não quer me ajudar mais e nem falar comigo o problema é desentendimento com meus irmãos por causa de herança do meu pai que era divorciado dela então é anônima de São Gonçalo e ela termina dizendo mesmo assim ela pretende perdoá-la essas questões familiares estão dentro do que você já explicou são espíritos que reencarnam juntos para aprenderem a se perdoar mais ou menos o que foi dito ontem no debate na Rio aquele assunto dos familiares a mãe gostar mais de um enfim são coisas que acontecem agora faça a sua parte novamente repetindo seja o ponto final isso que importa seja o ponto final da história então vamos mandando abraços aqui a Marianela lá da Argentina está entrando ela diz que meu filho Leonel e eu parecemos enamorados que bom né é muito bom mas quem aqui é o Leonardo Figueiredo a Heloísa está mandando assim olhares carinhosos aqui para você quem está aqui conosco Maria de Fátima Miranda está aqui não adianta ela está aqui mãe Miranda mãe de todos nós mãe de todos nós beijo no coração Miranda aqui tem mais filhos Tatiane Pereira Mara Fernandes Rose Gouveia União Espírita Carlos Chagas está nos acompanhando muito um abraço para todos Cristiane Teixeira Cris Teixeira ela está dizendo que hoje é o dia mundial de combate ao câncer quer combater o câncer perdoe nossa companheira lá do Bezerra Elizabeth Ederli Ederli lá do Bezerra também mas da Bezerra de Menezes aqui Elizabeth Ederli depois a gente acerta as contas depois de 30 anos agradece o Bill eu falei seu nome certo semana que vem eu vou errar de novo ela está sempre aí conosco é mas o nome eu falava sempre errado eu sei a Cristiane você nem para me avisar olha só falta de caridade Miranda mandando um abraço para quem Miranda só um para mim a Miranda tem essa mania tem que ser dois abraços vamos lá é o Jorge Luiz do Carmo o Jorge Luiz está falando aqui para perdoar os vascaínos não mexe com o vascaíno não aí é uma coisa mais complicada aqui na rádio está cheio Regina Duarte um grande abraço minha amiga Beto Orlando Renato Souza mas quem aqui é Cristiane Rodrigues Estrela Barros Estrela Barros do Bizerra também também só dá Bizerra de Menezes hoje aqui a Tiane Pereira mas quem a Marianela que já estava aqui Renato Souza só tem pessoal Marco Góes Leda Setúbal Patrícia Colodete está dizendo aqui seja bem-vindo Miranda respondeu aqui Miranda está falando aí Miranda está mandando mensagens mediúnicas pelo Facebook ela diz sim é um prazer assistir vocês obrigada doutor Bizerra por tanta multiplicação é verdade né esse centro aí está abençoado abençoado vamos lá vamos trazer o pessoal aqui estou na escuta e amando o programa e o tema Eduardo um grande abraço para você e todos da rádio muito obrigado senhora Aladir tá já o Pedro Luiz do Valqueire também está na escuta gostando muito do programa vamos lá então sobre essa questão da obsessão ainda ontem ainda ontem na reunião mediúnica lá na União Espírita Carlos Chagas eu conversei com um espírito e ele falou a seguinte coisa para mim ele falou assim por que que vocês se intrometem naquilo que não diz respeito a vocês e eu perguntei a ele do que que ele estava falando e ele está perseguindo uma mulher e esta mulher está buscando ajuda na casa espírita e ele falou o seguinte que esta mulher arruinou com a minha vida arruinou com a minha família ela mandou me matar você acha que é fácil perdoar? você perdoaria? então você ouvia uma pergunta desta de um espírito você não pode faltar com a verdade não pode né então o que eu coloquei para ele e já tive diversos casos como esse do espírito falar para mim assim olha eu cheguei na minha casa e minha família ele estava toda morta numa chacina e você descobre quem fez isso você perdoa coloque no lugar então a gente as vezes fala do obsessor a gente tem ele como um inimigo como um espírito mal mas por trás do obsessor muitas vezes tem muita dor ele teve a sua vida destruída ou por nós ou por quem nós estamos tentando ajudar no caso ali de uma reunião mediúnica e aí Bill você que trabalha com isso há muito tempo já deve ter ouvido milhões de histórias como essa como lidar com esses espíritos sem odiá-los e sem tê-los como inimigos e sendo sincero na verdade acontece muito lá também na nossa casa de pessoas chegarem lá querendo se livrar do inimigo primeiro ponto nós não estamos ali para nos livrarmos de ninguém segundo ponto ninguém persegue você a toa não existe injustiçado existe justiça então o primeiro ponto eu acho que tirar essa questão de obsessor são amigos são amigos que estão apartados usando a palavra da Miranda estão apartados momentaneamente então nós devemos trabalhar isso de forma a não alimentar o que é não alimentar a obsessão é você promover a sua reforma íntima eu lembro aqui de dois casos o primeiro caso em diálogo com as sombras de Hermínio Miranda não sei se o Eduardo vai lembrar desse caso um espírito chamado obsessor ele se apresentava na corrente de desobsessão por cinco anos longos cinco anos sempre se apresentando sempre reinitente no mal com raiva com ódio enfim passado esses cinco anos ele se afastou um pouco não apareceu mais na corrente de desobsessão tempos depois foram ter com o Hermínio foram chamá-lo na casa dele ô Hermínio o nosso amigo espiritual está querendo falar com você lá enfim ele se mediunizou no integrante da corrente e falou que ele havia se afastado porque ele estava vendo o que o Hermínio fazia se era realmente aquilo que ele fazia aliás o que ele falava ele aplicava em sua vida e ele falou que a partir daquele momento ele não mais seria perseguidor ele seria seguidor do Hermínio olha a responsabilidade disso tudo isso vale para todos nós para todos nós Divaldo Pereira Franco teve um espírito que o perseguiu durante 30 anos e era Divaldo Pereira Franco e esse espírito só veio perdoar ele um dia quando à noite largaram uma criança na porta da mansão do caminho Divaldo Pereira Franco abriu a porta olhou a criança pegou a criança nos braços e aí o Máscara de Ferro que era assim como o Divaldo chamava aparece para ele e fala assim você vai pegar esta criança e aí o Divaldo fala assim até agora você me aparece nem nesse momento você pode me deixar em paz e aí ele fala assim você vai pegar esta criança o Divaldo fala vou você vai amar esta criança você ama esta criança aí o Divaldo falou meu filho eu acabei de pegar a criança eu vou limpar eu vou cuidar eu vou aprender a amar e aí ele diz então eu vou ter que aprender a amar você porque essa daí é minha mãe que reencarnou é emocionante e depois de 30 anos ele realmente para de perseguir o Divaldo e o ajuda até hoje segundo o próprio Divaldo exatamente mas será que nós estamos prontos para demonstrar àqueles que nos perseguem porque nós fizemos mal a eles no passado que nós estamos efetivamente mudando na verdade a gente não pode oferecer aquilo que nós não podemos dar ainda o que nós temos que ter é a vontade como nós falávamos anteriormente é a vontade robusta de mudar querer mudar eu quero mudar só que eu ainda não consigo então nós temos que nos esforçar para isso e a mudança a mudança de comportamento a reforma íntima é fundamental para isso mas vamos sair de uma zona de conforto entre aspas que não há conforto em fazer o mal o que eu costumo dizer que quando nós somos envolvidos abraçados pelo bem a gente não consegue permanecer no mal muito obrigado aqui a Noêmia de Nilópolis e o pessoal do Centro Espírita Leopoldo Machado lá em Nilópolis Maria Edith também que entrou agora muito obrigado aqui a Gilda de São Gonçalo Índia Lopes o Jorginho que está aqui mandando mensagem para a gente Leontina de Inhaúma querido amigo Vinícius lá de Irajá muito obrigado pela participação a Isabel Cristina Farias está falando que lindo a Mara Fernandes dizendo que foi espetacular e emocionante essa palestra do Divaldo realmente é muito emocionante o Jorge Luiz do Carmo está dizendo galera vamos fazer o download do programa e estudá-lo na Casa Espírita com certeza Jorge é um tema que a gente precisa estudar e muito a Elisabeth está aqui de novo a Cristiane a Cláudia Rezende Tatiana Pereira Carmen Lúcia Rocha muito obrigado por estar conosco Maria Fernanda minha filha está aqui a família dele está completa aí hoje vamos terminar com uma fala de Allan Kardec que está aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 10 item 4 Allan Kardec diz o seguinte vou repetir hein ai daquele que diz nunca perdoarei esse se não for condenado pelos homens seloá por Deus então prezados amigos muito obrigado muito obrigado Bill passou no teste aqui nota 10 ouvintes te deram nota 10 9 9 volte sempre muita paz Claudinho obrigado Caio Cheilinha muita paz até o próximo analisando os fatos semana que vem com Tiago Brito nosso cantor até lá muita paz a rádio Rio de Janeiro levou até você analisando os fatos rádio